Fala rapaziada, começando outro vídeo aqui, demorou mas saiu, estamos aqui com os artesãos aqui na oficina, trabalho do Frank. Ei Frank, qual o projeto de hoje? Aqui, tem muito projeto parado aqui, olha o triciclo, olha a atração aqui, está funcionando entendeu, o projeto está andando aos pouquinhos, ele andou dando uma assumida dos conteúdos mas a gente está mexendo sempre que dá, levamos aqui para a oficina agora do trabalho aqui do Frank, vai dar uma tensão e aos pouquinhos, aos pouquinhos vai saindo, olha aí, está aqui parado, o propósito é ser igual aquele dali, o triciclo fusca, agora acertando uns detalhezinhos aqui de guidom, elétrica, e vamos ir ajeitando. O projeto não está morto não, está andando. Olha aí. Perfeito agora é guidom, o pessoal já está ajustando a exposição do guidom aqui. Está no esquema. Se for dando um pegazinho já está valendo a pena aí. Olha o ajudante aí. E aí direito, estou fazendo o que aí agora? Preparando aqui a marcha aqui para poder facilitar aqui a filha. É, para quem não sabe aí, o triciclo é da filha dele, entendeu? Qual cor que vai ser o triciclo? Vai ser rosa. Aí, está vendo? Olha lá, apresenta lá, mostra lá quem foi o projeto, quem fez o projeto. É aí, meu pai fez o projeto dele aí. É mais ou menos isso daí, entendeu? Não muda muita coisa não. Só tira só a prancha. É, a prancha vai ser tirada. E vai ser rosa, né? Rosa. Vai ser rosa, a dona pediu rosa. Entendeu? Olha o arquiteto ali, olha aí. Rosa ou pink? Rosa ou pink? É, esse três? Olha os dois. Olha os dois. O açaí, e agora? Não comece a hora que tu está bem e ficou doido lá na casa de tinta. Eu não comece a facete para entender. Rosa? Vai rosa. Ih, já tem que estar a caráter já, pô. E o farol diretor, vai ser mais ou menos esse daí ou vai mudar? Depois que a gente for fazendo aqui as coisas, a gente vai vendo que vai encaixar. É, corredondo. E vai ter uma surpresa aqui no guidão aqui. Alguma coisa muito... Ninguém nunca viu ou já tem? Não, ninguém nunca viu. Depois tu vai botar pro pessoal como é que vai ficar o negócio aqui. Aí, está vendo? Olha lá, o autor da ideia lá, ó. É o pimentinha? É o pimenta. É, olha os engenheiros. Olha os engenheiros trabalhando aí. Vou botar pra poder fazer o negócio. É. Ih, rapaz. Ih, rapaz, ferrou. Começou. Olha lá. Rapaz. Dando para a carta do projeto, olha lá. Não pensei que não ia acabar com a faca? Não. Só começou. Ih, rapaz. Olha, caiace ali. Ele é louco, filho. Ele é louco. Eu não brinco. Caramba. Ele é louco, filho. É, mas me dobra e não é bravo. Hã? Ele é fraco. Caramba, rapaz. Tá andando, tá andando. Pra quem não sabe, eu já estou mexendo na posição ali que vai ficar a marcha. Ele vai ficar do lado esquerdo ali. Vai ficar desse lado aqui, né, Pimenta? Na marcha. É. É, mas na esquerda ali, né? Vai ficar maneiro, mano. Esse daqui vai ficar... Esse daqui vai ficar diferenciado, mano. Vai ficar maneiro. Aí. Top. Ó. Saindo aqui a lafaga de marcha. Olha só. Olha a distância que vai ser no pensamento, ó. Aí. Vamos lá. Rapaz, isso deu pra... Mas vamos tirar daqui. Mas vamos tirar daqui. Marca muito de tamanho, né? É tudo sobre encaixe. É, viu? Peraí, calma aí. Meu Deus, fofo. Vai. Aí. Um grauzinho. Caraca. Alright. Você vê a uma volta aqui, peraí. Quarto assuntivo. Ficasse, e aí você... Passando a posição da marcha. Tem que bolar um jeito aí de não atrapalhar. Ou a embreagem chega mais pra cá e a marcha um pouco mais pra lá, né? Tem que levar uma coisa aqui quase certinha. Ih, rapaz, agora tá queimando. Estudando de uma posição. Posição da marcha. Pô, pode tirar o tanque agora, viu? Peraí, pô. Só não dá possível, tira o tanque. Verde, a embreagem fica abaixo. Tá noventa. Vai demorar de reter. Primeira. Terceira, né? E outra. Primeira. Primeira. Terceira. Agora é mais fácil. Por que é mais fácil agora? Porque você já sabe, aí você vai regular o tamanho certinho aqui pra ir diminuindo. Entendeu? O principal é esse aqui, ó. Ali você vai... A do póla era de lado, né? Do póla. A minha também era de lado. Do póla de lado. Ela sai aqui e ela sobe reta. Entendeu? A minha é assim, né? Porque a minha é de lado também um pouquinho. Entendeu? Essa não é de lado. Tá encerrando mais um dia. Deixa os problemas pra amanhã, pra pensar amanhã agora. Aí. Traica do Pimenta. Também tá aqui fazendo manutenção. Olha o responsável aí. Morto? Tá morto. Vamos aí. Fala o culpado quem é. Aí. Traica e Fusca. Tá aí também. E o do Frank. O do Frank também tá consertando aí, ó. É. Aí. Todo mundo na manutenção. Céu do Frank. Tá uma galera reunida aqui. Tá onde? Aí. Na oficina do Frank. Aí virou subsede agora. Vamos que vamos. E aí? E aí? E aí? Tchau!